Hoje eu sou a Marti e amigos pra fazer uma cachorra. Vem aqui fazer comigo. É o cachorro. Muito bem. Vai lá, dá pra moça. Agora eu vou gravar logo. Aí quando você quer gravar pra ela. Fala qual é o seu nome. Tem. Aí você vai gravar pra ela. Qual que é? Quero pintar um pincel. Não sei, meu pincel. Não sei, meu pincel. Não sei, meu pincel. A CIDADE NO BRASIL 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 e isso agora vai colocar teu nome e isso agora vai colocar teu nome